E quando foi que você deu essa guinada pra esse lance de desafio, mais Jackass? É, o desafio foi quando eu conheci o Jackass, mas bem antes mesmo de criar canal, nem imaginava. Eu assistia assim e imaginava, nossa, imagina eu fazendo o que eles fazem. Tipo, às vezes eu até fazia assim, mas nem filmava, nem pensava nisso. Ah, você já fazia sem ser pro canal? É, às vezes assistindo ali você tinha, acho que a doideira já é da mente mesmo. Daí o que aconteceu? Eu falei, ah, se tal fazer um teste e levar isso pro meu canal. E a galera, o primeiro que eu fiz foi coloquei a mão no formigueiro, lembra? Ah, tranquilo. Foi de boinha. Como que foi? Se fudeu total assim? Nossa, pior é que quando eu fui no médico, ele falou que eu poderia ter morrido, que tivesse alergia, velho. Ah, se tivesse alergia, né? Se tivesse. Caralho, você nem sabia se tinha, né? Nem sabia, nem fiz teste antes. Mas era um buraco assim no chão e você colocou a mão e começou a picar pra caralho. É, tinha as casinhas delas lá, fui lá, desmanchei, né? Aliás, ficou puta pra reventar. Daí você foi subindo na mão ali, pinicou. Eu até fiz uma pinhadinha que ficou parecendo um choquito na minha mão. Ficou meio cheio de bolinha. Cheio de bola. E aí que você faz? Depois veio bolha, pus. Caralho, você é louco, velho. Mas isso foi a primeira já de cara? Essa foi a primeira, velho. Eu sempre fazia um e no meio desse vídeo tinha vários desafios. Mas o que mais chamava atenção, assim, eu colocava de título. Entendi. E o resto era fraquinho, tipo comer ovo cru, essas coisas aí. E foi bem logo de cara esse vídeo ou demoraram os vídeos de desafio pra estourar? Nossa, eu achei meio impactante porque eu postava os vídeos lá e não dava tanto acesso. Quando eu postei esse desafio, nossa, do nada subiu o que subiu. E eu falei, não, é isso que a galera quer, né? Exatamente. O problema é que a galera sempre quer mais, né? Quer. E você não pode abaixar de nível. Você não vai falar, ah, você é frouxo, mano. Cadê o cara? Não é hardcore? E aí depois desse que você fez, você lembra qual foi o próximo que bombou, assim? Tem os top 10, né, mano? Eu acho que esse da formiga eu coloco ele em décimo. É mesmo? Ele já teve piores. Vai nono, qual seria mais ou menos? O nono, acho que foi lá o... como é que chama? Tomei de airsoft, mano. Na cara, velho. Na cara? Eu achei que nem ia doer, porque eu sempre brinco, assim, mas tava muito perto. Pente bom ou aquele airsoft? É, aquele de pressão mesmo. Caralho, e que distância? Então, tipo, eu e aqui, assim, o cara, entendeu? E você colocou um óculos? Porque foi perto mesmo, porque a gente já tava brincando antes de gravar. E eu vi, assim, acertando, e falei, ah, vai ser de boa pra mim. E teve outro também que eu fui, que apagou um cigarro no meu umbigo, o Alec. O Alec apagou você? Você é louco. O Alec ainda não gosta que eu faça essas coisas. Por que será, né? Ele fala, não, é que eu gosto do seu, não quero ver você se ferindo. Ele fala assim... E aí você apagou? Ele falou pra apagar, você apagou. Foi insistindo, né? É sua namorada. Isso. Como você chama? Camila, vem aqui no microfone só um pouquinho. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Olha lá. É, calma, calma. É o fã. É. O lance do desafio, você... Você que fala isso não, ou ele... Quem que é o limite, assim, do que pode fazer o que não pode? Então, olha, normalmente ele faz o desafio e eu fico sabendo depois. Ah, ele nem te consulta porque senão você não deixa. Porque realmente eu não deixo. Mas, por exemplo, um chute no saco, assim, que pode nunca mais ter filho. Ah, mas aí já acho que isso vai dar consciência dele, se ele quer ou não ter filho. Mas eu aconselho bastante também. É mesmo? Sim, eu dou algumas, tipo, falo, isso pode dar isso. Eu pesquiso na internet, tem coisa que ele quer tomar. Eu vou lá, pesquiso na internet e falo, isso pode dar algum problema futuramente. É, eu tenho medo, cara. No vídeo eu não mostro ter medo. Porque eu tenho que mostrar que só é o fodão ali e tal. Mas, mano, eu fico me cagando. Tem desafio que até eu esperei, assim, um tempo, né? Porque eu não tava conseguindo fazer. Falei, mano, e se der ruim isso? É, mas, por exemplo, eu fiquei curioso. O que ele já falou, assim, ah, vou tomar tal coisa e você teve que pesquisar. Tipo, detergente só da cáustica, né? Você não vai fazer isso, né, velho? Tá louco, velho. É, tipo, ele queria tomar desinfetante, detergente, essas coisas, sabe? Não, tipo, pingando, assim, um pouquinho. É. Mas acho que nem isso não pode, né? Você chegou a ver, nem um pouquinho não pode, né? Não, acho que não pode, cloro, essas coisas. Já pensou em pingar pouco, mas eu acho que pode dar problema futuramente, né? É, é. Às vezes você tá de boa agora e depois corrói essa porra toda. Cai duro no chão, hein? É. Caramba. Mas tudo vai trazer conteúdo pra galera, né, velho? Olha só. Mas tudo bem, vamos pro nono. Qual que foi? Depois teve uns também que eu achava que não ia dar em nada, mas me senti mó ruim ali na hora, mano. O quê? Foi bebendo um vidro de adoçante, velho. Ué? Mano. Isso passou mal? É muita glicose. Fumitei muita ânsia, velho. É porque é glicose pra caralho, eu acho, né? Cara, eu vomitei a roda. E pior que eu peguei o vidrinho maior. Aqueles, você tá falando no líquido, né? É zero cal, né, mano? É isso, né? É. É o líquido, de gotinha. Você põe uma gotinha, já adoça o café, velho. Aí você bebeu aquilo inteiro? Não, mas daí eu dividi a metade. Até falei assim, ó, vou derramar um pouco aqui, galera. Porque o inteiro vai ser foda. Nossa, o corpo deve falar, caralho, é muito açúcar. Porque aquilo imita açúcar, né? Então, velho, sei louco. Deve confundir tudo o corpo. E eu taquei o dedo, porque todos os vídeos que eu ingiro algo, eu taco o dedo na goela e solto tudo. Ah, tá. Mas mesmo assim, né? Já tá lá, né? Às vezes fica resíduos de coisa. Caramba. O que mais? Eu vi que você foi enterrado vivo. Esse tá nesse... Ah, esse eu fiquei em choque depois, mano. Peguei um trauminha ali. Não, mas eu vi você falando, me tira daqui, me tira daqui. É, eu fiquei um trauminha. Eu achei que eu ia aguentar ali e tal. Cara, deve dar um... É uma sensação muito ruim, cara. Nossa. Por isso que eu depois desse desafio, eu falei, mano, eu quero doar meu órgão, mano. Porque se eu morrer um dia e ainda sobreviver dentro do caixão, eu já sei como é que vai ser. Então, tira meu órgão ali, porque daí... Aí você morreu, morreu, meu. Não tem como... Porque acontece, né, mano? Não sei se acontece muito. Antigamente, acontecia mais. Sabe que tinha uma época que o pessoal colocava sininho dentro do caixão? Ah, é? É, porque se o cara tá vivo lá dentro, ele toca o sino pros caras se enterrar, cara. É, porque não dá pra você deixar um celular, não vai pegar a rede. É, não vai pegar. E você, o que que você... Eu não lembro, você bateu ou gritou? Não, tipo, não tava tão fundo. Ah, tá. Eles conseguiam me ouvir. Só que daí, a partir do momento que eu fechou o caixão, já tava ali acabando o meu ar. Daí teve o momento deles pôr a terra e já tava rolando. Peraí, peraí, você não colocou uma mangueira pra fora da terra pra respirar? Não, não, era só eu e uma luz ali, cara. Era só o ar que tinha lá dentro, quando acabasse... E a gente já combinou um minuto, só que foi mais pelo fato de ter tirado a terra, né? Ah, tá. O tempo, além de ser dois caras ali com uma enxadada tirando... É, eu vi que você ficou puto com os caras, porra, passou um minuto. Nossa, e o Alec rindo. Divertindo lá, você é louco. Mas foi de escolha minha, né, mano? Todos que mandam me desafio, eu não sou obrigado a fazer. Eu faço mesmo porque eu vejo, ah, vai me dar audiência, então demorou. Mas o pessoal sugere também, deve é uma galera mandar sugestão e você fazer, né? Manda, às vezes manda sugestão que não tem como fazer, acho que eles mandam por zoeira mesmo. Tipo... Até teve uns quadros que eu fiz no meu canal que foi só lendo os desafios, coisas que não dava em fazer. Tipo, pular do prédio, pular de paraquedas sem um paraquedas. Caralho, os caras querem que você morra, velho. Não querem desafio. Os negócios de comer merda também, essas paradas. Você não fez, né? Não, não. Xixi. Xixi já. Foi o dela ainda. O que você fez? O xixi dela também. Você bebeu? Misturaram com alguma coisa? Foi assim. Foi, é. Foi um... Ela tá rindo. É que eu tenho um quadro que é misturando todas as cores da mesma cor. Todas as coisas da mesma cor no litificador. Ah, entendi. E peguei todas as coisas amarelas e coloquei. Inclusive, pensei na urina, né, também. Cara, tipo abacaxi, urina... O que mais? Banana. Banana. Banana foi só a casca. É. Nossa. Ah, claro. Ainda bem, né, porra. E aí você tomou? Eu tomei, velho. Mas daí, quando mistura várias coisas, você não consegue sentir o... E xixi, não sei se também... Os caras que bebem xixi quando fica preso no mar, né? Fica tipo náufrago e os caras bebem o próprio mijo, não é? Numa vez que eu fui pra Amazonas, eu ganhei uma garrafinha que você poderia mijar nela e eu transformava em água. Caralho. Não sei se é verdade. É verdade, é verdade. Mas eu testei com a água do rio. Ela separa, né? Nossa, é muito bacana, mano. Porra. É coisa de sobrevivência mesmo, né? Exatamente. Cara, você é um cara que pode largar em qualquer lugar que você sobrevive. Você come qualquer coisa. Até falaram pra mim ficar 24 horas numa mata só com o que tiver no bolso. Tipo, mas tem que achar um lugar, pescar. É. Sei lá, vai me inspirar no Wilson lá do Náufrago. Total. Mas o foda é que numa mata, cara, você pode comer um cogumelo, por exemplo, que é venenoso e você não manja, entendeu? É, isso tem. Tem umas plantas aí que a gente nem sabe que é venenoso, cara. Isso que é foda. Eu aprendi muito com o Richard, mano. O Rasmus. Ah, ele veio aqui. Nossa, da hora o cara, mano. O cara veio um pedaço de árvore ali e falou, ó, isso aqui é pra isso, tal, isso. Depois eu olhei pra cima, senti uma árvore, né? Uma árvore grandona mesmo. Daí mandou cortar ali e saiu um negócio. Esqueci o nome agora. É um negócio branco. Ah, tô ligado. É de fazer borracha, parece. Tem um nome certo. Tem, é... Esqueci agora, mano. Tipo de uma seiva, tô ligado. Da hora, mano. É muito foda a natureza. Tem tanta coisa que a gente nem sabe, né, mano? Eu queria fazer um curso desse de sobrevivência na selva, assim, sabe? E aprender a fazer as paradas e tal. Mas só mais por você mesmo, assim. É, só pra conhecer mesmo. Porque os caras têm que se virar, né? Fazer rede, fazer abrigo. É, mano. Nunca se sabe o que você vai... Aí que você sai perdido aí numa mata. Você já sabe se virar, né, mano? É, a chance da gente ficar perdido numa mata aqui em São Paulo é bem pequena. É mais fácil ficar perdido na zona leste. Sim. O que mais que você fez, então, além do caixão, desse daí de beber urina? Tem... Ah, foi o do dente também. Cara, você arrancou o dente? O dente foi assim, mano. Até muita gente nem acredita muito. É porque dói muito arrancar o dente. Então, e eu já aproveitei que o dente tava podre, entendeu? Podre ou mole? Isso facilitou pra mim. Podre e mole. Podre assim? Eu já ia fazer um tratamento, tudo. Ele podre daquele tipo, ele tava bem cheio de... Meio esfarelando, sabe? É, tipo, tava molinho, mano. E ele meio escurinho tava também, entendeu? Tá. Então, eu já ia fazer um tratamento pra arrumar. Eu aproveitei pra gravar o vídeo, né, mano? Caralho. Mas o cara foi que eu ia tomar uma hemorragia, velho, se eu demorou. Mas como você arrancou? Com alicate? Com alicate, eu fui fazendo assim, torcendo. Ai, caramba. Só que daí eu vi que tava doendo mais ainda. Daí eu falei, ah, vai com tudo agora. Puta que pariu. Igual no dentista é assim, mano. Se ficar lá mexendo, mexendo, é pior. É, né? Só vai, mano. Caramba. Cê é louco. E aí deu algum problema depois? Não, depois não. É que eu corri, né? Já tava tudo certo já. Um dia que eu fui fazer, eu falei, ó, vou correr pra cá, mano. Já liguei pro dentista. O vídeo desse tá quanto? Quanto de... O vídeo tá com oito milhões, mano. É que na época, quando eu fiz, né, o YouTube não era tão barrado, né? É isso que eu ia falar, esse tipo de conteúdo, o YouTube tá restringido? É, agora hoje em dia tá bem foda pra mim, mano. Porque até a galera fala, ó, mano, eu queria gostar dos desafios de antes. Agora você tá fazendo coisa leve. Mas não é porque eu quero. Eu, por mim, eu amputava meu braço aqui agora. Para, velho! Eu não posso. Olha só, cara. Então, mas não sou eu, mano. É foda. Cara, que... Por mim, eu... Cara, eu lembro quando eu mandei... Eu te mandei o áudio dele, né? Eu falei, pô, vamos tentar fazer alguma coisa lá. Ah, vamos lá, a gente come umas baratas, tipo... É, eu pensei em algo que desse pra nós dois fazer, né? Ah, não. Peguei leve ainda. Comer barata, cara, eu não consigo... Mas não é essas baratas de esgoto, não. Qual? Tem umas baratas que é... Que é tipo de laboratório, limpinha? Mas é... Essa que eles estão lá lá? Eu não sei, mas não é pra comer também, né? É, também não é pra comer. Não é comestível, mas é mais apropriado do que as outras. Mas você já comeu essas baratas? Eu comi no Pânico uma vez. Porra! Eles levou lá. Viva? Não, era um quadro lá de comer ovo de chocolate. Ovo de Páscoa, né? Sim. É, surpresa. E a surpresa era o que tinha no meio do chocolate ali. Daí eu mastiguei assim, mordi assim. Saiu a cabecinha da barata. Com a gosminha branca. Nossa! Ai, mano, 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 mano. Cara, eu não consigo nem... Pode imaginar. É, é horrível. O que eu falo pra minha mulher é que eu não tenho medo de barata, mas eu tenho medo pra caralho, cara. Eu só falo que eu tenho nojo. Cara, eu não gosto daquele bicho, velho. Eu não gosto, cara. Você pega na mão assim, de boa, a barata? Ah, mano, é meio agoniante, né? É. A gente, quando vai pra gravar, eu faço ali com força. E aí, quando você viu o negócio, você continuou comendo chocolate ou você parou? Ah, se parar, não tem graça. A galera quer ver comendo, né, mano? Vai fazer o quê? Já topou, tá aqui? É, você já tá aqui. E depois dá um beijo na sua mina, né? Com gosto de barata. Nossa, tem vezes que às vezes eu como umas coisas, né, mano? Eu fico pensando, caralho, agora tem que dar uma escovada no máximo. Pô, você comeu barato? O que mais você já comeu de coisa estranha, assim? Teve uma coisa estranha, falando agora do dente, foi Listerine. Tomei um litro e meio, velho, de Listerine. Caralho, aquilo lá é muito forte. Mano, é álcool, velho. É álcool, né? E eu me senti que tava ficando meio tonto, assim, tá ligado? Você é louco, velho. Nossa, cara, um litro e meio. Não precisou nem forçar pra vomitar, mano. É, já veio? Já senti ali, pá. Aquela cor já é meio radioativa, né? Já dá um medo, cara. Nossa. Pô, aquele vidrinho não dá um litro e meio, dá menos, né? Aquele pequenininho. Não, mas eu peguei o grandão. Eu sou exagerado, essas coisas. Caralho, mas você consegue tomar? Você não foi vomitando no meio? Então, deu a primeira vez, eu virei assim. Daí já deu de cair, né, mano? Não deu pra descer. Daí eu virei a cara assim, tampei o nariz e foi. Quando você tampa o nariz, a maioria, quando eu não consigo, eu faço assim, né? Daí você vai de boa, mano. Mas depois também você tira aqui, você começa a sentir o gosto com o cheiro junto. Daí dá um enjoo do caramba, mano. Caramba, cara. Cê é louco. Cê é louco. Obrigado.